Banda 007 Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Onde vai lá Mate o danar H menor Banda 007 Errar é humano foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar O amor que vou rever você meu amor O amor que vou rever você meu amor O amor que vou sentir você perto de mim Banda 007 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 E tudo que eu faço só lembro o teu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro teu rosto olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Banda 007 Não vai embora não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá amor Amor te peço Eu imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Banda 007 Não vai embora não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá amor Te peço Eu imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo ou de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo ou de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Banda 007 Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo ou de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo ou de lata Valia nada Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Banda 007 Vem com Juliana Marques Alô Esperei você me ligar Vamos falar de nós dois O nosso amor É como o sol e o luar Não tem como separar Eu custei aceitar Eu custei aceitar Mas o certo pra nós É tentar mais uma vez Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo No tempo quero voltar O relógio vou quebrar O tempo não passar Pra gente se amar E nunca mais te deixar Banda 007 Banda 007 Vem com Juliana Marques O nosso amor É como o sol e o luar Não tem como separar Não tem como separar Não tem como separar Eu custei aceitar Eu custei aceitar Mas o certo pra nós É tentar mais uma vez Respira fundo e vem me amar Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo quero voltar O relógio vou quebrar O tempo não passar Pra gente se amar É melhor tentar Fazer o que for preciso Pra melhorar E fazer diferente Tudo que eu quero É viver esse amor Eu e você O amor imortal Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo quero Banda 007 Sabe por que Foi tão inútil ter Ficado com você Ok, tá no fim Decisão indiscutível Decisão indiscutível Mas é você quem quer assim Mas fica aqui comigo Essa noite Eu sinto que você Não está segura Talvez porque eu me vejo Assim sozinho Eu conheço Eu conheço esse sorriso Um meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Ouvi dizer Pra cada homem Tem outra igual você Eu sei que sim E você também sabe Que vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos Quando eu digo Será que a gente pode ser amigo Mas como conviver sem ter engano Porque um amigo eu perdoo Eu amo Mas você eu amo Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer Te quero mais Te quero mais E agindo assim Você me deixa sem saída E vai embora E vai embora Nem precisa se preocupar Nem precisa se preocupar O amor é mesmo assim Quem sabe um dia eu faça uma canção Tentando ocultar essa emoção E até sem pensar muito E até sem pensar muito Nas palavras Vou falar desse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Porque apesar Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço sem querer Manda 007 Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias Que quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua A lua Em direção A lua A lua Banda 007 Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias Que quase caímos Mas olha nós Mas olha nós Somos humanos Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Banda 007 Banda 007 Banda 007 Procurei Procurei Me encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procuro entender Por que Eu sem você Já não durmo Nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Sou pássaro Noturno Noturno Quer ser meu par Procuro entender Por que Eu sem você Eu sem você Já não durmo Nem sei voar Sonhar Viver Todo dia Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Banda 007 Banda 007 Desejo Desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero De novo O meu desejo É imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem Alguém Me ama Banda 007 Já não sei o que sinto agora O teu jeito de olhar Me apavora Cada flecha é uma sessão De hipnose O teu beijo É uma overdose De amor Vira e mexe Embaraça A minha cabeça Vai dar pane Blackout No meu coração Será amor Loucura Ou atração Porque você não Vem me revelar O encanto O enigma O poder De me amarrar Em teus braços Em teus laços Vem logo Me dizer Se não Eu vou pedir Pra lua Meu anjo protetor E as estrelas Lá no céu Pra me dizer Qual o segredo Pra te querer Tanto assim Me apaixonei Me apaixonei E dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Banda 007 Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vem me revelar? O encanto, o enigma, o poder de me amarrar Entre os braços, entre os laços Vem logo me dizer Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu pra me dizer Qual o segredo Banda 007 E aí, olá Você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente, sou só um cara normal Sem nenhum castelo em mim Nem cavalo branco em mim Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito E aí, olá Você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos E aí, olá Você me esperava, né? Infelizmente, sou só um cara normal Sem nenhum castelo em mim Nem cavalo branco em mim Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz? Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo Banda 007 Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você Eu tô mal Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Banda 007 Ainda não te esqueci E continuo te querendo Muito tempo se passou Sei que a vida mudou Mas ainda tenho sentimento Me desculpa se eu deixei O teu coração machucado Mas ainda não me acostumei Sem te ter ao meu lado Foi uma grande agonia Perdão se eu não soubi Te amar Eu sei que merecia Amores como o seu e o meu Só pode viver uma vez Só me resta amar e abraçar O que fomos um dia Que agonia Banda 007 Banda 007 Perdão se eu não Uma vez Só me resta amar e abraçar O que fomos um dia Que agonia Que agonia Que agonia Que agonia Que agonia Que agonia